A polícia investiga de onde veio um entorpecente apreendido em Tambacuri na última sexta-feira. Trata-se da maior apreensão de drogas do ano até agora na cidade. É, mais de 150 barras de maconha foram apreendidas. Dois carros, sendo um deles um táxi, foram abordados e o motorista foi preso. A gente comentou isso aqui em primeira mão com o Fantônia. A reportagem completa está aqui, pode balançar. 153 barras de maconha foram apreendidas. No local da abordagem, um táxi de cor branca e outro carro de cor escura também foram apreendidos. A operação reuniu vários militares. Segundo a PM, o veículo foi monitorado até se aproximar de Teoflotone. Fruto de um trabalho conjunto entre o setor de inteligência da Polícia Rodoviária Estadual, o setor de inteligência do 19º Batalhão e mais o policiamento ascensivo geral também do 19º Batalhão. Nós tivemos informações através do setor de inteligência da ocorrência dessa droga envolvendo outros veículos, mais dois veículos. Foi realizada aí diligência no sentido de localizar e abordar essas pessoas. Durante a madrugada foi abordado no veículo, nada é constatado. E no desenrolar da manhã nós conseguimos abordar, chegar a um veículo que estava abandonado e localizar essa quantidade de droga que foi apreendida. Todas as barras do entorpecente encheram a parte de trás do veículo da PM para serem transportados até a Delegacia de Polícia Civil. A polícia prendeu o primeiro suspeito quando estava em diligência na verificação do carro que supostamente transportava a droga. Um cidadão chegou no ambiente e disse que estava a serviço do condutor do veículo, mas ele não justificou o seu envolvimento. Um homem foi preso. O suspeito é taxista. Ele dirigiu o carro de cor branca. Ainda, segundo a PM, ele pode ter envolvimento com alguns traficantes. Quanto ao cidadão que está preso, trata-se de um taxista. Nós entendemos, ainda é prematuro, mas nós entendemos que essa pessoa faria o transbordo dessa carga. Porque ele chegou no local sem conseguir justificar qual a motivação que o levava até lá. Então ele foi preso, o veículo dele foi apreendido. Será repassado aqui para a Delegacia de Itambacuri para as demais providências. A outra pessoa que conduzia o veículo, foi localizada a droga, ela foi identificada. É questão de tempo. Nós estamos com o policiamento diligenciando no sentido de localizar e prender também essa pessoa. A polícia suspeita que a carga de entorpecente possa ter vindo de Belo Horizonte ou até do Rio de Janeiro. Não podemos afirmar se veio de Belo Horizonte ou se veio do Rio de Janeiro. Acreditamos no seguinte, que ela pode ter vindo de Belo Horizonte. Mas existe essa informação de um dos... Essa informação não. Existe um ato falho de uma dessas pessoas que a polícia abordou aí, que ele estaria vindo do Rio de Janeiro. Rastreamentos na região continuam para prender um foragido de acordo com o militar. Na verdade, são três veículos apreendidos. Nós temos um veículo aí que estava na função de batedor. Esse veículo segue apreendido. Nós temos outro veículo aí que estava com a droga, que segue apreendido. E temos um terceiro veículo de um táxi que foi lá no local para tirar essa droga de lá, tendo em vista aí que o cidadão apercebeu as ações policiais. Ele entrou numa rua errada aí e esse táxi foi lá para tirar essa droga de lá. É grande o trabalho da polícia aí, né? Do vasto material tirado de circulação, né? É, aí, belo trabalho.